E aí antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito especial rapaziada, principalmente para mim porque é um produto que eu queria já há muito, muito tempo e só agora eu comprei ele e resolvi compartilhar esse unboxing aqui pra vocês e fica até o final do vídeo que tem umas dicas bem bacanas bora lá que eu quero mostrar o produto pra vocês, quero compartilhar informações e vem comigo, vem que eu vou fazer o unboxing agora, aqui ó, tá aqui ó, essa caixa aqui, vamos lá É um produto que eu estava querendo há muito tempo, porque estou falando de microfone Este produto eu comprei lá na tenda minha, tá? É um site, um redirecionador muito bom eu tenho usado bastante, tenho visto que muitas pessoas têm usado também e tenho curtido muito o serviço deles, tá? Eu vou colocar aqui na tela quanto tempo demorou esse daqui só que assim ó, um detalhe já bem importante esse produto, ele veio declarado um valor normal, tá? Lá pela tenda minha ele vem declarado o valor real dele e ainda assim eu paguei só 15 reais de taxa 15 reais, só aquela taxinha dos correios, tá? Eu paguei 140 dólares nesse conjunto que eu vou mostrar aqui pra vocês já estou tirando algumas coisas, são cartinha da tenda minha, tem aqui proteções e tal mas o que realmente interessa está aqui dentro, tá? O primeiro é este daqui, né? Que é o Pop Filter eu já vou mostrar um pouco mais pra vocês e olha só rapaziada, presta bem atenção nesse vídeo porque é 140 dólares nesse kit inteiro daí na faixa dos 560 reais no dólar atual quando eu comprei o dólar estava mais barato, tá? Então assim, ainda vale a pena importar como eu já falei em um outro vídeo tudo depende de quanto você está pagando na parada porque às vezes é um produto que é caro aqui no Brasil mas você encontra em promoção lá fora então vale a pena sim eu estou optando muito mais por compras nos Estados Unidos porque as compras da China estão com os fretes sacanas, assim tá muito sacana então pegar na Gearbest, na Banggood, por exemplo um produto que custa 100 dólares, 200 dólares o frete está 80, 100 reais enquanto na tenda minha eu estou pagando 7, 8 dólares de frete então acaba valendo mais a pena comprar dos Estados Unidos não só da tenda minha, né? mas de qualquer outra forma que você conseguir seja por redirecionamento tá ok? então bora lá tá ok? tá ok? bora lá aqui tem o pop filter eu vou deixar para abrir ele já já porque tem mais dois produtos eu comprei também não é que eu comprei também neste kit isso aqui que eu vou mostrar para vocês é um kit que eu encontrei lá na tenda minha e aí eu resolvi pedir ele, tá? aqui nesse kit tem o microfone o fone de ouvido que é para mim monitorar o que tem, né? o som do microfone e tem também o pop filter que é para não ficar pegando ali aquele barulhinho, aquele vento na minha boca então tem esse fone aqui que é um Tascan TH03 ó, caixinha massa aqui tudo zeradinho, bonito, lindo óbvio que ele é com fio então eu deveria tirar de outra forma aqui peraí, vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte vamos tirar aqui, calmamente pelo menos vou tentar ter calma para abrir o pacote ó, aqui ah, caramba é bem grande bem robusto o negócio aqui eu estava ansioso para chegar a isso aqui rapaziada, me desculpe aí se a minha voz estiver meio zoada porque eu estou me recuperando de uma gripe e cara, olha só ele vem com esse adaptador maior né, então ele tem aqui o adaptador ó, o grandão esse XLR, se eu não estou enganado e tem o P2 normal eu posso usar o cabo tem uma extensão legal vamos tirar aqui rapidamente fazer um teste aqui porque eu vou usar ele para monitorar, né? então eu tenho a ideia de fazer algumas lives aqui no canal então isso pode ajudar bastante esses plásticos é que não estão me ajudando tá? eu vou colocar aqui só para ter uma noção hum, olha só não é o melhor encaixe não, hein? eu gosto quando ele cobre bem a orelha então é muito possível que eu fique usando esse daqui, ó vocês estão vendo aqui, tá vendo? é um headset da Corsair mas vamos ver parece legal de repente o som dele é bom eu já ouvi falar muito bem dessa marca da Tascam 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 é isso aí essa marca aqui depois eu vou testar melhor vamos para o principal meus amigos que é isso daqui que é o Blue Yeti este é o microfone a parte principal dessa caixa e ele tem olha aqui, rapaz aqui atrás ele tem até algumas informações de como pronunciar aqui do lado ele também tem algumas informações a respeito do microfone, né? então aqui ele fala que é um microfone profissional e tal alguns ajustes dele para você mudar para estéreo, cardioide ou midirecional ou bidirecional tem cápsula tripla é um microfone que eu já ouvi falar muitíssimo bem, tá? muitíssimo bem mesmo então esse aqui é o Blue Yeti USB e tem aqui atrás o que eu achei legal Yeti Non deixa eu ver aqui Legendary Apple Light Criatura Criatura dos Himalaias tal meu inglês ainda não é tão bom mas vamos lá vamos ao unboxing ai meu pai quanto tempo eu esperei por isso daqui velho vamos ver se eu estou abrindo pelo lado certo eu acho que vamos fazer assim ó caixinha estilosa bonita aqui atrás tem algumas informações né? do modo estéreo né? como que ele vai funcionar do modo cardioide que daí ele já pega um ângulo maior e também do modo home direcional e bidirecional tudo isso eu vou deixar aqui de ladinho porque o que nos interessa está nesta caixinha meu estilete já está se desmontando vou pegar outro aqui bora bora lá vamos ver aqui aqui tem um USB e esse USB aqui que é estranhamente estranho né? é antigo mas eu esqueço o nome dele não lembro se é esse é o V8 um cabo gigantesco mas é USB uma proteção aqui alguns manuais informações porque eu me registrar tals e tals e tals vamos pegar aqui o microfone olha como que ele vem aqui olha como que ele vem nossa ele vem eu não sei se eu estou ó assim então né? olha aqui nossa isso é pesado para um caramba velho nossa não achava coisa tão pesada assim não vamos ver nossa é mais ou menos assim que ele fica né? aí agora eu tenho que identificar como ah aqui tem a fonte de energia dele eu posso rosquear ele em outro lugar então a ideia é ser mais ou menos assim ó eu coloco ele aqui deixa eu ver ajusta ele aí eu posso mexer aqui nesses ajustes que ele tem aqui na frente aqui atrás ele tem o volume acho que na verdade o atrás é aqui do volume legal nossa ele é muito grande cara muito né? trambolhão é sério é um negócio gigante então conecta esse cabo gigantesco aqui liga ele no USB nossa vai ficar uma gambiarra aqui em cima agora vamos ver ó já identificou yet estéreo aí aqui eu tenho a opção do mudo aí eu acho que quando ele fica piscando aqui é quando ele está mudo tem este negócio aqui que é o pop filter tá? esse pop filter ele nossa ele também é gigantesco e eu tenho que rosquear ele aqui em algum lugar deixar ele mais ou menos assim bom galera depois de alguns minutos procurando aqui tentando montar aqui consegui montar como vocês podem ver aqui está montadinho ó o pé dele ele já tem a base aqui coloquei o pop filter aqui atrás está o microfone né? com as configurações dele bem bacana eu já estou ouvindo o retorno aqui né? no fone então eu curti o fone até até porque ele é pra esse retorno né? e sabe um negócio legal que eu descobri? porque eu fui procurar como que eu encaixava o pop filter eu não sabia nunca tinha um desse e aí eu descobri que esse mesmo kit é encontrado aqui no Brasil pela módica quantia de mil e oitocentos reais mil e oitocentos reais é eu disse mil e oitocentos reais então por que que eu estou clicando dessa forma? porque quando eu fiz o vídeo desse headset aqui eu também falei que eu economizei mais ou menos uns trezentos reais aqui rapaziada nesse caso eu gastei aí seiscentos reais vamos vamos achar aí eu estou economizando mais de mil reais do que comprar no Brasil mais de mil reais cara é muito é o mesmo kit porque é um Tascan é um microfone condensador e o filtro pop que é esse daqui que eu estou utilizando então nossa eu acho que valeu demais a pena espero que você tenha curtido esse vídeo espero que tenha curtido essa dica se você quiser se cadastrar na tenda Mia eles dão 15 dólares pra você que faz a sua primeira compra lá então quando você faz o cadastro vai fazer a primeira compra tem 15 dólares lá vou deixar o link aí na descrição se você curtiu esse vídeo deixa aí o seu gostei compartilha com seus amigos e claro se inscreva aqui no Geek Antenado se você ainda não é inscrito espero que tenha curtido é um vídeo de um unboxing um vídeo que eu estava com vontade de fazer porque é um produto que eu queria testar é um negócio muito meu e eu queria compartilhar isso com vocês porque vocês nos acompanham há muito tempo espero que tenha curtido a gente se vê no próximo vídeo valeu